É isso aí Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e tem um porradão Porradão, pode pedir E não tenha saia de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e tem um porradão Porradão no coração Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se apostou ou não Nessa paixão que me pegou e te previdou Foi sua voz, sorriso e olhando Do jeito de encarar Você andou e desandou com o meu juízo Sou ninguém Ela é linda Novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço Eu fiquei feito palhaço Só olhando Sei lá Mas acho que era você que o meu coração estava esperando É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e tem um porradão Porque você chegou e tem um porradão Porradão, pode pedir Que bate forte, que bate forte E não tenha saia de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e tem um porradão Porradão no coração Porradão no coração Que bate forte, que bate forte De um jeito tão acelerado Só não viu o fogo que tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado De um jeito tão acelerado Só não viu o fogo que tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Porradão no coração 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 Obrigado.